Isso é trilha, isso é trilha, aí ó, feriadão, tô aqui no meu flat, ao ar livre, ouvindo outras histórias E aí, amigo? E aí, Fábio? E aí, tudo certo? Vai casar mesmo? Se Deus quiser A vontade de todo solteiro é casar, né, nega? Os casados é o que? Continuar casado Não faz inveja não, Fábio, que eu vou casar com essa nega aí, viu? É isso aí, né? Só se ela não quiser Os papéis estão liberados, já não paga mais pra casar, já tem casamento, não é clandestino, não, rapaz É casamento comunitário, não é não, nega? Quer casar comigo, nega? Não vou pensar Ela tá na dúvida se segura o gordinho ou não E aí, nega? O que é que tá faltando? Eu tô liso, viu? Acho que é isso o motivo Olha, descobriu isso aí, o motivo que ela não quer casar comigo, eu tô liso Lugar de liso é em casa, no mato, como nós estamos aí No mato Lugar de liso é no mato Aí tu não quer casar não, né, nega? Agora não, vamos trabalhar Estão se conhecendo ainda, né? Estão se conhecendo, se conhecer melhor Casamento é coisa séria Eu não sou sério não, é? Hein? Ximaria, quanto tempo vai estar se conhecendo, nega? Diga aí Rapaz Ainda tem uns dois anos, né? Oxe, dois anos Dois anos Daqui a dois anos que ele tá se conhecendo Não é não? É não Dentro da mesma carta, mesmo teto Não, aí não conta não Conta? Não, o que vale é o tempo total Como é que você diz? Eu? Eu não digo nada Como é que você fala? Eu? Não se conhece quanto? Tá do mesmo, do próprio teto, do mesmo teto E é? Não é assim? Rapaz, já difícil Vamos se conhecer mais, né? É Tá há pouco tempo, né? Tá Dois anos é muito pouco E é, né? Tá mais 25 na frente Ah, vai na onda aqui do Sudir Zé FI Dizendo que eu botei você na perdição Que você não bebia Que você não viajava Eu? Que você não andava no mato Eu sempre viajei Dondoquinha Eu ainda sou E aí, Fábio É difícil, né? É complexo, viu? É complexo, é complexo Vai entender uma mulher? Eu não quero entender uma mulher, não Eu quero aprender a conviver com ela Agora entender eu não quero, não Vai ajudar o livro que você tava lendo Uma história O livro O livro que eu tô lendo é Vai ajudar É Porque os homens fazem sexo E as mulheres fazem amor Por que será? Porque que os homens ouvem como estátuas E as mulheres ouvem Entendem pelo tom da voz E aí, nega? Sábias Por exemplo, quando eu quero falar com a nega Eu olho só pra ela Ela sabe quando eu quero Quando eu não quero Ela sabe quando eu tô com raiva Ela sabe quando eu tô desejando Não é não, nega? É, tem problema aí Como é a história? E aí eu tenho problema, né? Olha aí A lombinha da mulher Vixe, Maria Eu sou doente Olha, Fábio É isso que eu sou doente Fazendo Ei, isso é trilha ecológica A gente conversa Tô encostado aqui Em cima do pé de coqueiro Aqui, ó Tô no pé de coqueiro E caiu Virou um tronco Virou um Uma proteção aqui Tô deitado A vista é essa aqui, ó Olha A vista Eita Bota uma misturada aí, velho Uma chiboa aqui, né? Bota aí Um limãozinho galego Olha Eita É misturada Liso Toma misturada O limãozinho Ei Tem vida melhor do que essa? Ah Se não tiver Não presta não Toma aí no caneco Vou tomar no caneco A chica tá brilhando Vem do juazeiro Agora tá mais amassado Que lata de pedreiro Não é? Tá mais amassado Que lata de pedreiro Tá mais encadido Do que freio de bicicleta Do que freio de bicicleta Rapaz Fica falando no sério Fica tirando o lom Mas vem aí Dá pra você? Bom demais Pai